A gente conversa, se usa palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como a morte Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é que fica aqui É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado A gente conversa, se usa palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como a morte Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é que fica aqui É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado A máquina IS 6 A máquina IS 6